Clima de muita festa aqui na Alameda do Samba, zona oeste de Manaus, durante a feirinha do Tururi, essa programação que esquenta para o Boi Manaus, que vai acontecer entre os dias 21 e 23 de outubro. Aqui ao meu lado está o Clemilton Pinto, que é o diretor desse evento. Então, Clemilton, quer dizer que a cenografia aí para o Boi Manaus está sendo montada com LED, tem todo um preparativo, um diferencial para a população de Manaus poder acompanhar esse grande evento que marca aí o aniversário da capital? 353 anos, vai ser celebrado com o tema do Boi Manaus de volta às origens, porque o prefeito Davi Almeida está proporcionando para a nossa população a volta do Boi Manaus para o Sambódromo, com trios elétricos, com Tururis. Isso não acontecia há mais de oito anos, mas neste 353 anos você vai poder reviver o auge do que foi o Boi Manaus. Estamos preparando o maior Boi Manaus de todos os tempos, com toda uma cenografia feita pelos artistas Misael e Jander e toda uma equipe que está trabalhando há um envolvimento de 3 mil pessoas para que o sucesso do evento seja total. Sobre capitaneado pelo nosso presidente da Manaus CUT, doutor Alonso Oliveira. A gente viu aí nas imagens que os trios elétricos já estão sendo confeccionados, a gente percebe aí que alguns artistas vão ser homenageados, então quem vai poder acompanhar esse trio elétrico vai ser aberto para a população, mas quem garantiu Tururi vai ter um acesso melhor a isso? Com certeza. Os trios elétricos serão batizados em homenagem a Arlindo Junho, Clim de Araújo e Zezinho Corrêa. São três trios elétricos com boi todo madeirado, uma coisa linda feita por esses artistas, como falei ainda há pouco. Gerando emprego e renda, porque a prefeitura também está gerando emprego e renda. Não é somente a festa pela festa, é todo o envolvimento de um grupo de pessoas por trás, porque um evento é antes, durante e depois. Mas quem adquirir o seu Tururi vai poder estar no backstage com a gente, são os únicos que vão poder estar de back, mas a avenida vai estar liberada para o público. Mas, claro, quem adquirir o seu Tururi vai poder frequentar o backstage, os bastidores com os artistas. Muito obrigado, Clim Milton, por todas as informações. Então, você que acompanha a programação aqui da TV Norte Amazonas, pode comparecer aqui na feirinha do Tururi, já garantir o seu. Tem de variadas cores, variados tamanhos, para que você possa ter esse acesso melhor nos trios elétricos durante os dias que marcam o Boi Manaus, entre o dia 21 e o dia 23 de outubro. Volto com você ao estúdio.